Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para a gente aprender mais um valor. Na semana passada, nós nos divertimos num super quiz com a diretora Adriana, onde a gente relembrou tudo que aprendeu sobre a responsabilidade e pode brincar com os amigos. Mas hoje eu vou falar de um outro valor. Mas, por enquanto, eu não vou contar qual é, não. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui uma historinha, tá bom? Era uma vez a Mariazinha, que era a mãe da Helena. A Helena adorava andar de bicicleta. E aí, um belo dia, a mãe dela a levou ao parque para andar de bicicleta. E elas foram todas felizes, bem lindas. A mãe falou para ela, filha, está na hora de você comer a sua fruta. E deu a ela uma maçã. A Helena, claro, ficou toda feliz, comendo a maçã dela, curtindo o parque, aproveitando. De repente, surgiu um menininho. Um menininho com uma carinha triste, uma carinha de fome. E aí ele olhou para a Helena e falou, me dá um pedacinho da sua maçã. Estou com muita fome. A Helena olhou para ele com uma cara e falou, não, menino, saia daqui, essa maçã é minha. Ele ficou com uma carinha super triste e falou de novo, a minha barriga está doendo, por favor, eu não comi nada hoje. E aí a Helena nem deu bola para o menino. Quando o menino viu que não ia ganhar nada, ele resolveu ir embora. A Mariazinha, que é mãe da Helena, claro, ensinou a filha dela a dividir. E falou para ela, filha, dá um pedaço de maçã para ele. Mas ela não quis dar. Comeu tudo. Bom, foram para casa, a Helena foi tomar o seu banho. E aí a Mariazinha, claro, foi preparar o jantar. Estava lá no fogão preparando o jantar. Olha só, ia ter ovinho no jantar e ela estava preparando tudo. De repente, ela escutou a Helena. Mãe, mãe, estou com fome, mãe. Mãe, estou com fome. Filha, calma, eu estou preparando o jantar. E de fato ela estava. Mas mãe, você quer me deixar passar fome? Calma, filha, estou preparando o jantar. Mãe, a minha barriga está doendo de fome. Hum, nesta hora, a Mariazinha resolveu conversar sério com a filha dela. Que engraçado, né, Helena? Quando nós estávamos lá no parque, apareceu aquele menininho cheio de fome. Você não deu a menor bola para ele. Nem ligou da barriga dele estar doendo. E agora eu preciso sair correndo para fazer uma comida para você porque a sua barriga está doendo? O que você acha disso, Helena? A Helena ficou chocada e percebeu que a mãe dela tinha razão. Como é ruim passar fome. E aí, sabe o que ela aprendeu? Que às vezes a gente precisa entender o que o outro está sentindo. Imagina só o que aquele garotinho estava sentindo, né? Mas que pena que a Helena só aprendeu quando ela também sentiu a mesma coisa. E quando a gente só entende as coisas dessa forma, sinal de que a gente não está tendo empatia. E era isso que eu queria explicar para vocês hoje. Que empatia é quando a gente entende o que a outra pessoa está sentindo. Então, é muito importante, às vezes, a gente prestar atenção nisso, né? Às vezes, a gente briga com um amiguinho e o amiguinho fica super triste. E aí, a gente precisa entender como aquele amigo se sente. Então, eu espero que vocês, que são crianças muito bonitas, muito inteligentes e muito bondosas, que vocês entendam que é importante a gente entender o que as outras pessoas sentem. Para que a gente sempre tenha empatia. Tá bom, crianças? Encontro com vocês no próximo valor, no próximo vídeo. E, claro, a gente ainda vai receber a Carol e a Fabiana para falar um pouquinho mais sobre a empatia. Tá bom? Beijo para vocês, ó. Da Helena, da Mariazinha e meu. Tchau, gente! Tchau, gente!